O Brasil produziu durante sua história várias representações visuais de levantes e movimentos contestatórios, imagens que não funcionam como meras decorrências da esfera política, mas enquanto dispositivos capazes de construir projeções sobre a realidade, de multiplicar e distribuir modos de resistência, de traduzir demandas e sentimentos de coletividade por mudanças sociais. O núcleo Rebeliões e Revoltas reúne pinturas e fotografias de manifestações, assim como desenhos, bordados, cartazes e obras criadas em contextos de crise, violência e confronto, mas também de solidariedade e de apoio mútuo. Esses trabalhos questionam as narrativas oficiais da arte e da política, opondo-se ao mito de um país pacífico e sem guerras. A conta História da Arte e do Ativismo ainda está aberta e por se fazer. Preferimos pensá-la não como uma narrativa factual ou determinada pelos ismos da história da arte. Como alternativa, sugerimos a imagem de um diagrama, com suas relações a ser completado com outros eventos. O diagrama criado por Ricardo Basbaum e João Camilo Pena cartografa as manifestações ocorridas no Brasil a partir das jornadas de junho de 2013. Esse diagrama encontra ressonância nas frases revolucionárias compiladas por Aline Albuquerque na obra Agitiprop. As palavras lute e luta aparecem de forma reiterada neste núcleo, agigantada por Rubens Gershman, na pintura de Cláudio Tosi, feita em 1968, e no rosto moldado por Carlos Ilho, com uma pequena escultura com a palavra lute em sua boca e acomodada dentro de uma marmita. O cartaz de Santa Rosa Barreto traz a necessidade urgente de criar estratégias de militância a partir dos feminismos, contra a opressão e o silenciamento de suas lutas.